Nós temos que preocupar bastante nesse período de festa, final do ano, porque nós temos um feriado que propicia viagem. E uma vez ocorrendo viagem, a casa geralmente fica sozinha. Então nós temos algumas preocupações em que nós temos que policiar a nossa casa para dificultar a ação dos marginais. Nós temos algumas situações. São pessoas, por exemplo, quero citar até no período de julho, que alguém guarde um barco na sua área um ano inteiro. Todo mundo está vendo o barco. Naquele final de semana o barco não está, obviamente a pessoa não está. Então nós temos que evitar, demonstrar que nós estamos saindo de viagem. Encontramos várias vezes pessoas que, durante esse período de viagem, vão embarcar em Uber, táxi, na porta de casa, em que todos estão vendo que eles estão saindo de casa. Colocando as malas no carro? Colocando as malas. Outras situações também importantes, qual que é? É, pessoas que deixam ferramentas no quintal, isso facilita com que o marginal, entrando no quintal, ele vai ter ferramentas para poder arrombar com maior facilidade suas casas. As portas internas têm que ser trancadas e as chaves tiradas do cadeado, das fechaduras e guardadas, exatamente para dificultar. Então são diversas situações. Mas o mais importante, para essa questão da viagem, é a parceria que a pessoa tem que ter com o seu vizinho. Nós temos programas de vizinho solidário, ou de vizinha solidária, em diversos lugares do Estado, fomentado pela polícia militar, exatamente para buscar interação com o vizinho e ter essa solidariedade. De forma tal que nós temos, inclusive, vizinhos que não conhecem o seu vizinho, moradores que não conhecem o seu vizinho. Às vezes nem sabem o que é um ladrão. Para a polícia militar patrulhar uma casa que está sendo violada por ladrões, é difícil, porque às vezes não vê o movimento dentro da casa. Então, o vizinho tem condições de ver isso melhor. E também coloca à disposição aqui na capital os nossos batalhões, em que se a pessoa for viajar e quiser chegar no batalhão e informar qual é o batalhão diário, qual é a sua residência, para que possamos ter um cuidado maior, saber que aquela casa está vazia, nós também fazemos. E uma outra recomendação, não menos importante, nesse período, é com as nossas festas. Então, se o patrimônio também nós temos que ter um cuidado especial, nós temos que ter um cuidado também especial com a nossa integridade física. É, que nós temos um cuidado em não ter o excesso, principalmente, de bebida. É, que os anfitriões das nossas festas têm um controle ali, porque o álcool é um abrasador das emoções e nós podemos ter muitas confusões, que eu tenho certeza que haverão, inclusive, sair às vezes até morte nessas festas. Então, festas e cuidado com o nosso imóvel no momento de viagem é fundamental para que a pessoa possa evitar que seja vítima de algum crime. Coronel, agora eu tenho uma dúvida, eu creio que também todas as pessoas devem ter. Quando a gente sai de casa, geralmente, é usual, às vezes, deixar uma lâmpada ligada, às vezes, até um aparelho de TV ou rádio ali ligado, para se fazer pensar que tem gente ali. O que é a orientação da polícia nesse caso? Faz ou não faz? Entre fazer e não fazer, o principal é fazer com que a sua casa não demonstre que ela está vazia. Então, às vezes, você deixar a luz acesa para demonstrar a noite que está vazia, às vezes, ela vai ficar a noite ligada a madrugada toda e esse não é o costume daquela casa. E, às vezes, ela vai ficar ligada durante o dia. Então, às vezes, você quer, num momento, afugentar alguém dizendo que há alguém em casa, em outro momento do dia poderá deduzir que não há ninguém. Então, é o contrário. Então, a melhor situação é parceria com o vizinho para que possa, num momento certo, acender a luz, num momento certo, apagar a luz. Para que o vizinho possa contribuir, inclusive, na limpeza, na porta da casa, porque uma casa não tem folhas que caem das árvores, que fica lá demonstrando que há duas, três, quatro dias que não é limpo, deduz também que não há pessoas. Então, todos esses artifícios que possamos tentar ludibriar o delinquente, ele tem que ser dosado no momento certo. Se não for, poderá deduzir que não tem a casa. Então, é o efeito contrário que poderá ocorrer. Obrigado, coronel. Ok, coronel. Muito obrigado pela sua participação. Dicas importantes.